Nossa antropofagia compõe nossa eugenia Olha quem diria, quem criticava mistura, mistura hoje em dia Nossa antropofagia compõe nossa eugenia Olha quem diria, quem criticava mistura, mistura hoje em dia O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura champanhe com fagode e rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, sou polu, banho e tá com rio O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura champanhe com fagode e rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, sou polu, banho e tá com rio Mostra a câmara cascudo, ensina Darcy Ribeiro Para todo o velho mundo, o que é ser brasileiro O povo da raza pura, tá mais pura mistura E que nunca tem vergonha de ser a nova Babilônia Mostra o salto de Andrade, ensina Darcy Ribeiro Para toda a humanidade, o que é ser brasileiro Com o seu talento mágico, o ser antropofágico Se alimenta com vontade, fome de diversidade Nossa antropofagia Compõe nossa eugenia Olha quem diria, quem criticava Mistura, mistura hoje em dia O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura champanhe com fagode e rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, sou polu, banho e tá com rio Mostra a câmara cascudo, ensina Darcy Ribeiro Para todo o velho mundo, o que é ser brasileiro O povo da raza pura, tá mais pura mistura E que nunca tem vergonha de ser a nova Babilônia Mostra o faldo de Andrade, ensina Darcy Ribeiro Para toda a humanidade, o que é ser brasileiro Com o seu talento mágico, o ser antropofágico Se alimentar com vontade, fome de diversidade No meu carnaval Sou um canibal cultural É alimento como um animal Para me recriar um ser transcendental Como um beijado, o Brasil é brasileiro Mistura champanhe com fagode e rock com pandeiro Mistura toque o gol, sou polu, banho e tá com rio Mistura toque o gol, sou polu, banho e tá com rio O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura champanhe com pacote e rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, sou polu, banho e tá com rio No meu carnaval Sou um canibal cultural Me alimento como um animal Para me recriar um ser transcendental No meu carnaval adoas eterno A CIDADE NO BRASIL